Puxo o bonde lá pra São Mateus, embarca todas bandida Na avenida Sapopemba, eu passei a mil de ninja Quem olha desacredita, vê o que meu bonde tem Eu joguei nota de galo, pra virar nota de cem Puxo o bonde lá pra São Mateus, embarca todas bandida Na avenida Sapopemba, eu passei a mil de ninja Quem olha desacredita, vê o que meu bonde tem Eu joguei nota de galo, pra virar nota de cem Fica rico ou boa tentando, malandro não se divulga Eu não posso fazer nada, se os bico não atura Quando vê a gente passar, preste atenção nos trajes Camisa da Hollister, Armani era o style Gosta de funk e pagode, isso já é essencial Deixa elas falarem, enquanto eles falam mal Pra você é nossa presença, é uma coisa incomodável Isso serve de exemplo, pra tirar o mau olhado Inveja bate e volta, pra vocês o meu compite Periferia é meu sangue, favela é minha origem SP da capital, olha só não mete o louco Se você não tá ligado, nós puxa o bonde dos loucos Puxa o bonde lá pra São Mateus, embarca todas bandida Na avenida, safopemba, eu passei a mil de ninja Quem olha desacredita, vê o que meu bonde tem Eu joguei nota de galo, pra virar nota de cem Puxa o bonde lá pra São Mateus, embarca todas bandida Na avenida, safopemba, eu passei a mil de ninja Quem olha desacredita, vê o que meu bonde tem Eu joguei nota de galo, pra virar nota de cem Pra virar nota de cem Pra virar nota de cem Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com barra paulo.amorinhooficial